Oi meus amores, tudo bom gente linda do meu coração? Espero que vocês estejam bem gente, estou melhorzinha, graças a Deus, problemas todos nós temos, cada um em particular que tem o seu problema, vou até tirar a sandália, gente tá calor, meu rosto tá derretendo aqui, mas relevem, vamos lá, abertura de caixa pra vocês, vou mostrar pra vocês aqui ó a caixa, tcharam, olha isso. Bem pequena gente, mas ela é bem compridinha né, na altura, olha aqui, veio novidades, veio reposição também, hoje eu decidi gravar aqui né, mas ó, o carro do mercado anunciando promoções né, aí pode ser que tenha alguns barulhinhos, por isso que nem sempre eu gravo, mas bora lá começar, quero mostrar pra vocês, e eu vou aqui também falando os preços tá bom gente, como sempre eu fico olhando, 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 eu vou seguir, vou mostrar primeiro o que tá aqui. Vou começar pelas agilas, que foram R$ 3,50 cada uma, deixa eu mostrar pra vocês gente, olha só o potinho como é, o tamanho ó, pra quem quer comprar, é um tamanhozinho muito legal viu, são 100 gramas, daí vocês tiram, essa aqui é a agila branca, da marca Blue Moon, foi R$ 3,50. Essa agila branca, aí eu pedi 3, 3 agilas branca, aí aqui ela vem explicando né, ação clareadora, auxiliando a eliminação de manchas, remoção de células mortas, auxiliando o controle da acne, rica em sírico, melhora a micro circulação. Essa aqui, ela é facial capilar e corporal, eu nunca sabia que a agila se usava no cabelo, nunca, eu soube agora, além de sair, passada. Foram duas verdes, eu não vou ler cada uma né, pra não ficar um vídeo tão grande ou desnecessário, mas isso aqui é pra repor minerais, alumínio, ferro, potássio, diminuir a oleosidade da pele, efeito calmante, ar verde. E foram duas da preta, gente, pedi 3 da branca né, porque eu já vendi a gelar branca e fui bem procurada, então, eu tô simulando mais dessa daí. A preta é pele aliosa, acneicas, elimina impurezas e toxinas da pele, age em processo de inflamatório, melhora a elastina, auxilia na micro circulação e esfoliação moderada. Todas elas são capilar, corporal e facial, eu disse que não era lei do YouTube, tudo bem. Então, foram 7 agilas, agilas, agora a gente vai mostrar pra vocês que eu comprei, pensei que eu nunca mais ia fazer isso aqui, 4 polvinhos né, lá tava, eu sempre comprei de boxe, porque não vendia solto. Aí, nesse fornecedor, que já passando aqui, vai dizer que é o número 36 da nossa lista, tá, pra quem já comprou, que é o número 36. Eu pedi 4, ó, rosa, bebê, creme, um beijinho né, esse rosinha e esse azulzinho, eu pedi 4 unidades pra ter aqui na loja, como opção de escovinha pra lavar o rosto né, bem baratinho. Foi 2,50, baratinho né. É, o outro item que eu peguei foram 4, pronto, eu tô só lá, só tem um, aqui, e é desse aqui ó, gente, da marca Mato Verde, validade, outubro de 2026. Esse aqui é FPS30, com vitamina E, foram 4 e cada um, gente, custou 5 reais, então dá pra vender. Quem tem nojo de 10, quem quer abrir, ou também, dá pra vender a 12, tá. Deixa eu partir pra outra folha, eu pedi uma novidade, gente, fora a agila né, que é novidade, eu pedi um kit de suminacelha, top, olha isso. Até me surpreendeu, porque na foto eu achava que era um pouco menor, mas foi um tamanho até considerado legal, ó, foram 3, deixa eu pegar 1 pra mostrar. Melhor, vem essa bolsinha, aquelas que abrem assim, ó, aí vem a tesoura, gente, ó, bem grandinha, ó, parece ser boa, né, pra fazer a sobrancelha. Vem uma navalha, uma navalhete, ó, pretinha, bonito, né, vem uma pinça também, ó, pretinha, bem compacta, eu achei tão linda, ó, fosca. E vem aqui, dois pincelzinhos, escovinha, essa escovinha aqui é ótima pra esfumar e pentear, ó, a minha já tá um pouco enfiada, né, mas é muito bom, gente. Então, antes de eu não ligar pra escovinha, hoje em dia eu gosto. Vem esse pentezinho também, né, ó, pente. Então, esse kitzinho aqui foram 6 reais e é da marca Real Love, ó, eu achei ótima a ideia. Dá pra vender a 10, foi 6, né, dá pra vender a 10, dá pra vender a 12, dá pra vender até 15 reais. Por quê? É, ele vem a navalha, a pinça, a tesoura, então acaba que enriquece o produto, né, eu ia vender por 12, mas aí eu pensei, meu, ó, aí uma pinça aqui eu venda 8 e o kit com 2 por 10. Por que não vender aqui, se vêm vários itens e ainda a bolsinha pra você já deixar tudo juntinho, sabe? Então, a gente tem que saber, às vezes, o real valor do produto. Se ele é um produto que tem valor, por que não dar o valor que ele merece, que ele propõe? Acho que vocês conseguiram entender, né? Já falei que foi 6 e eu pedi 2 serons, gente, da Belu, pêssego, esse aqui, olha que lindo, que é bem verão. Eu achei que arrasaram nessa cor e nessa embalagem aqui, eu tô olhando muito pra mim, né, porque como eu tô suada, eu fico, acaba que eu fico olhando se eu tô bonita, se eu tô seda. Ignorem, gente, ó. Deixa eu abrir um aqui assim, né, pra vocês verem. Ele é cerofacial de pêssego, extrato de pêssego, depantenol, ácido hialurônico, ele é hidratante. Olha que lindo que ele é, gente, muito bonito, olha. Lindo, 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 a cara do verão. Olha o comercial. Eu amo fazer foto com o produto, viu? Muito legal. É de plástico, tá? A embalagem, mas não diminui o produto. Belu, arrasa. Arrasada. Vamos lá, ele foi R$10,00. É um cero um pouquinho clarinho e que eu vendei por R$20,00. Outra coisa que eu pedi, gente, foi cola de cílios que estavam preços surreal de barato. Essas colas aqui da Real Love eu pedi seis, ó. Aqui tem três. Três colas e aqui tem mais três. Ó, muito barulho externo. Esse aqui é 16 horas de duração, cor branco, apesar que ela dizia branco ou transparente. Eu vou dar uma pesquisada pra ver se é branco ou transparente, é só branco mesmo, porque aqui fala que é branco, não tem dizendo transparente. É a prova d'água, super fixação e 16 horas de duração, promete. Gente, quanto que foi? R$1,80, a cola mais barata que eu já vi e que eu já comprei. R$1,80, maravilhoso. Então, você que tem uma loja de R$10,00 vai ganhar muito bem. Eu aqui vou vender por R$6,00, bem em conta mesmo. E se Deus quiser, vai vender bastante. Eu trouxe quatro gel pra sobrancelha, que foi R$6,10 cada um, tá? O preço dele. Achei o preço bom também, porque tem fornecedor, gente, que vende um preço legal, porém em box. Aí, você quer comprar três, quer comprar quatro, quer comprar dois pra testar, feito o sério da Melu, trouxe só dois. Você não pode, tem que comprar o box. E quando é fora do box, é muito caro. Esse fornecedor bom dele é esse, que solto, ele é o mesmo preço, ele é bom. Ó, foram quatro faixinhas modeladoras da Melu. Deixa eu ver a validade pra falar pra vocês. Agosto de 2028. Gente, temos mais de quatro anos pela frente. Então, é ótimo investir em um produto novo, né, assim. Ele aqui é geomodelador para sobrancelhas naturais, cheinhas e modeladas, tá? Eu falo, às vezes, um pouquinho, porque às vezes a pessoa tem interesse e quer saber, né? Quer saber como é, quer saber o que é que faz, pra poder trazer. Então, por isso que eu, às vezes, explico um pouco. Deixa eu mostrar pra vocês também, caso quem nunca trouxe. Vem essa escovinha, ó. Que é ideal, na caixinha fica assim, ó. Ó, maravilhosa. E a pastinha, gente. Deixa eu abrir aqui. Óbvio que eu não vou usar. É só pra mostrar. Olha, ela é daquela que puxa assim, ó. Aí, esse gelzinho, transparente, cheiro neutro. Então, essa aqui foi R$6,10. O próximo produtinho, gente, foi o frasco Pumper. E eu até fui comparar com o meu, lá no banheiro, né? Quando eu abri. Porque eu achei bem grande. E ele é maior. Esse aqui é o franco 4 que eu pedi. E olha como eles são grandão, gente. Eu olhei lá o meu e ficou por aqui nele, ó. Pequeno. O meu é 120ml, o que eu costumava vender aqui na loja. Esse aqui, eu acredito que é 150ml. Porque olha o tamanho do frasco. Bem grandão. Não sei se aqui nessas informações tem falando outras coisas. Não vem falando o ML. Mas a película é 150ml. E ele custou, gente, R$6. Olha que em conta, né? Podendo comprar assim, soltinho. Eu achei ótimo. Eu trouxe de novidade, gente. Olha só. Esse esquizinho pincel aqui com espelho. É, acho que ele é assim. Ó. Essa cor marronzinha, né? Tipo rosê. Foram dois. É pequeno. Tá vendo? Eu sempre gosto de mostrar pra vocês os tamanhos também. É pequeno. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Foi R$7,50 cada. Comprei apenas dois. Gente, aqui tá a frente dele, ó. Abrindo aqui. É um espelhão com qualidade, gente. Lógico que tá estourando ali a ring light, ó. Mas é um espelhão com qualidade, tá? Tipo imagem boa, né? Porque tem espelho que é embaçado. Aqueles antigos, é horrível. Esse aqui é um espelho bem limpinho, maravilhoso. Com os pincéis. Deixa eu mostrar pra vocês. Vem aqui três pincéis na caixinha. Olha como é pequeno, tá vendo? Tô mostrando o tamanho real, pra você não comprar achando que é grandão. Agora tem qualidade. Ó. É bem macio. Esse pincel aqui, olha como ele é molinho, gente. Bem macio. Aí tem os menorzinhos que são mais precisos, tá? E o maiorzinho que serve pra pó ou blush. Eu acabei encostando, nem encostar. Mas, sorry. Ele é bem macio, gente. Bem molinho. E vem esse aqui pra base, ó. Olha como é fofinho, né? Bem preciso, ó. Tipo língua de gato. Então é ideal pra você que quer dar uma lembrancinha, um adolescente, 13, 14 anos, 11, 12, 10. Você quer dar de presente. Ou pra você também vender pros adultos, gente. Porque você vai viajar. Você quer ter um quichinho de pincel ali pra te salvar ali na viagem e tal. Mas não quer levar aqueles pincéis grandes. Então você já leva esse aqui com o espelho. Meu. É bom. É uma ótima opção. Eu vou vender ele por 15 reais, tá? Vamos lá, gente. Escova. Desembarassadora. Racote. Eu trouxe três. Veio de luz preta. E uma. Esse aqui é o verdinho mágoa, né? Essa cozinha aqui. E aqui na loja, gente, tô com duas desembaraçadoras. Aquelas. Três polvos. E agora três dessas. Essa aqui já tinha cadado, né? Eu trouxe três. Dessa daqui. E ela foi 2,50, gente. Eu tô vendendo por 8. Não é muito legal o preço, né? E agora o próximo produto, gente. Foram o kit, o boxezinho, de navalha da Mandala. Meio forte, ó. Veio aqui. São 12. Deixa eu só confirmar. É. 12. E foi 30 reais. Com 12. Vamos somar pra ver quanto que saiu. 30 dividido por 12. 2,50. Bem conta, né? E eu tô vendendo por 8 reais aqui na loja, gente. Olha como que é. Eu já trouxe, né? Eu trouxe solto. Aí soltei duas. Aí eu disse, eu vou levar o box. Dessa daqui. Porque é um produto que não tá batendo sol. E é um produto, assim, que não tem qualidade. Né? Então, se você traz uma graninha, você compra aí. Se tá saindo, se tá vendendo, você traz. Né? Em bosta. E, gente, foram essas minhas compras. Eu comprei aqui dois. Duas presilhinhas de cabelo. Ataquinhas, taquinhas. Como vocês chamam isso aqui, gente? Prendedor. Aqui a gente chama taca. Ó, me dá uma taca de cabelo? Uma taca ou taca de cabelo. Aqui a gente chama assim. Eu chamo assim. Minhas irmãs, eu sempre. E você precisou falar isso, né? Mas cada lugar tem um nome. É diferente. Tudo no amor. Cada um com seu nome. Essa aqui é pequenininha. Lá tem a informação, ó. Essa aqui. G3 PP. Aí você pode até pensar. G3. Será que é grande? Aí você lê o outro, tá? PP. Então, quer dizer que é pequena. Pelo que eu vi, todas as lá são pequenas. Então, olha. Essa aqui vem... Deixa eu ver aqui. São... Não tem dizendo quantas vem. 2, 4, 6... 12. 24 pecinhas. Esse é esse tonzinho de lilás e esse colorido. É que eu vou dar, gente, como mínimo, tá? Em cada pedido eu vou trazendo um pouquinho pra... E dão. E depois eu mudo. Aí o cliente comprou, você colocar uma dentro da bolsinha. É bem legal. E foi 3,70. Deixa eu fazer a conta. 3,70 dividido por 12. 0,30 centavos. E alguns números aqui. Então, é bem conta, né? Um brinde em conta. Não precisa botar em saquinho, nem nada. Eu acho que não precisa. Deixa eu mostrar aqui. Gente, eu vou falar do valor total, tá bom? Ó, é bem pequenininha mesmo, gente, ó. É aquelas taquinhas pequenininhas. E dá pra você fazer aqueles modelinhos assim, ó. E prender. Ou a mãe vai usar na sua criança. Olha só. Pequenininha, tá? Aí coloca dentro da bolsinha. Não deixa de ser um brinde e algo útil que nós mulheres sempre perdemos ou emprestamos. Eu não sou de perder. Não vou negar. Não é me achando, gente. Eu não sou de perder tacas, zulu, não. Os pomponzinhos, não. Mas, às vezes, eu já emprestei e não recebi de volta. Isso aí, sim, acontece. Então, é bem útil. E o valor dessa compra ficou... 211,60 centavos. E a entrega pelo pack, 30,80 reais. Total, 242,41 centavos, gente. Tá aqui, ó. E ó, o legal. Vem a foto do que você pediu, com o valor. É muito bem explicado, gente. Curte o vídeo se você gostou. Tá? Eu achei que por 211 deu bastante coisinha, né? Que hoje em dia mal dá pra comprar nada. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. As agilas. Né? Que foram aqui sete unidades. Os polvinhos. Os kits. Isso aqui. O fornecedor solar foi quatro. As colas. Os frascos. Os pincéis. Então, achei que veio bastante coisinha, né? É muito bom quando a gente encontra um fornecedor assim. Que dá pra trazer muita coisa por um valor pequeno. Então. Se você ainda não comprou a minha lista ou tá fazendo aquela pesquisa, fica aqui a minha indicação pra você. Caso você queira, esteja precisando, procurando. Ou você que já tem loja e compra na sua própria cidade. Eu sei como é isso. A gente acaba comprando mais caro, porque eu passei um ano de loja comprando em Santa Cruz de Capibaribe, aqui em Pernambuco, né? Eu viajava de van pela madrugada, arriscando minha vida. Pagava cem reais de passagem com comida lá, tudinho, pra comprar lá em Santa Cruz de Capibaribe. Comprar maquiagem e tipo um pó da Ruby Rose. Eu comprava a dez reais pra vender a quinze aqui. Passagem, alimento, sacolinha, tudo, gente. Então minha loja demorou muito mais a crescer. Cresceu, sim, não vou negar. Porque eu renunciava no meu lucro pra comprar, 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 comprar. E assim cresceu, né? Porém, a gente cresce mais devagar. E a gente fica mais tempo sem tirar lucro ou um lucro melhor. Então quando a gente tem um conhecedor que vende um produtinho baratinho, é ótimo. Porque a gente consegue vender pelo preço mais acessível e não ficar aí frustrada com as lojas que vendem mais barato ou loja de dez. E conseguimos tirar o nosso lucro e fazer nossa loja crescer. Então a lista custa cinquenta reais. Não é nenhuma pizza, tá, gente? É um investimento. Eu sei que às vezes a gente fala, ah, vou dar cinquenta, como? Mas, ó, esse dinheiro aí vai te trazer mais resultados. Que você não vai se arrepender. Várias meninas, já 40 mulheres que compraram a lista comigo, tá? E só fala elogios. Eu vejo no Instagram delas, né? Algumas me seguem, eu sigo de volta. E eu consigo acompanhar o crescimento. Algumas eu recebo foto no WhatsApp da loja, comprando mais móveis. Rô, um beijo pra você. A Roberta, né? Que, gente, ela alavancou aí a loja dela. Ela começou faz um ano e ela foi comprando, comprando, os fornecedores aproveitando. E ela já tá bem grandinha, gente. Muito top. Eu fico feliz com todo mundo que conquista e que cresce juntos, tá certo? Então, a lista custa cinquenta reais. Você pode pagar por Pix ou por cartão de crédito também. O link do WhatsApp tá aqui na descrição. E é muito fácil de comprar. Você vai gostar. A lista aí, PDF. Eu envio o PDF pra você. Você abre e tem lá o nome. Por exemplo, Yasmin Maquiagem. Lojinha das Blogueiras. Tem o nome. Aquele nome é o nome do Instagram do fornecedor. Alguns tem o número do lado. Outros não. Outros são site. Então, o 36, que é esse fornecedor aqui, ele é site. Então, tem lá o nome dele. Por exemplo, Yasmin Maquiagem. Você dá lá no Instagram, pesquisa. Acho o site dele fácil, fácil, tá bom? Então, é super tranquilo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam e deixem um comentário que ajuda bastante. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!